Vem Espírito Santo, vem, vamos repetir, vem Espírito Santo, vem, vem fazer uma obra em mim. Eu louvo a Deus por essa música que prepara o nosso coração nesta manhã de quinta-feira, onde nós estamos diante do Senhor, dia de oração, dia de adoração na Canção Nova. Em tantos lugares a partir, posso dizer assim com humildade, não estou falando para engrandecer, mas a partir da quinta-feira de adoração na Canção Nova, muitas paróquias, muitas igrejas, muitos lugares, graças a Deus, aqui do nosso Brasil, começaram também a viver com intensidade esta quinta-feira, a quinta-feira de adoração. Por exemplo, é tão bonito ver aqui na nossa paróquia, Santo Antônio e São Sebastião, Padre Revelino, quero dar um abraço no Padre Revelino, que hoje é aniversário dele. Então, que Deus o abençoe e ele faz questão de fazer com que a sua paróquia seja muito viva. A paróquia São Sebastião, aqui em Cachoeira Paulista, sem depreciar nenhuma, mas é maravilhosa a vida paroquial da paróquia do Padre Revelino. E nesta quinta-feira, em todas as quintas-feiras, ele faz questão de caprichar, como diz o mineiro, de forma muito bonita, ali a igreja, o altar, toda a realidade de ornamentação para o Cristo, para a adoração de Jesus Eucarístico. E assim por diante, em muitos, muitos, muitos lugares. Então, louvado seja Deus. Nós começamos com a quinta-feira de adoração na Canção Nova. Estávamos no início da comunidade Canção Nova, quando, nas aparições de Nossa Senhora em Medigore, ela disse aos videntes que era da vontade do filho dela que, nas quintas-feiras, todos os grupos de oração do mundo inteiro o adorassem, adorassem o Santíssimo Sacramento, a sua presença no corpo e no sangue presente em todos os sacrários do mundo inteiro. E nós fomos em Medigore, na época, quer dizer, eu não fui, na época, eu ainda não conhecia. Mas as mensagens de Medigore chegavam até nós. E o Padre Jonas, lá em Queluz, onde nós morávamos, na Casa de Maria, hoje, casa do nosso discipulado da comunidade Canção Nova, disse, nós vamos iniciar um grupo que toda quinta-feira faremos uma quinta-feira de adoração. E assim, nós começamos, depois também, quando veio a rádio, em 1980, em 1990, quando eu comecei a fazer o clube do ouvinte na rádio, nós começamos a fazer com o povo, veio o primeiro ônibus do Rio de Janeiro, me lembro direitinho, na nossa quinta-feira de adoração aqui na rádio. E hoje, estamos aqui nós, para adorarmos a Deus, para ouvirmos a palavra de Deus. E, especialmente hoje, nós teremos, no final do dia, a celebração do nosso bispo, com o Dom Vladimir, bispo da nossa diocese, aqui de Lorena. e temos a alegria, dessa quinta-feira, nós refletimos um pouco sobre os frutos do Espírito Santo. A partir dos 50 anos de batismo no Espírito Santo, do Padre Jonas Abib, nós queremos meditar e refletir sobre os frutos do Espírito Santo. Temos os dons do Espírito Santo e temos os frutos do Espírito Santo. Temos o convite a sermos cheios do Espírito Santo para nos derramar numa vida cristã com os dons do Espírito Santo e com os frutos do Espírito Santo. Então, eu quero, em primeiro lugar, conversar aqui um pouquinho sobre o que ontem eu relembrava com o Padre Jonas. Eu fiz uma pergunta para ele e ele foi me falando sobre o batismo no Espírito Santo dele. Eu perguntei assim para o Padre Jonas, mas, Padre Jonas, quando que o Senhor começou a sentir a ação do Espírito Santo na sua vida? Aí ele me disse assim, ele estava em Lavrinhas em 1963, era já teólogo, ficou doente e por isso atrasou a parte dos estudos dele. Então, ele começou a... Ele estava prestes a ordenar-se. Ele começou um livro, lendo um livro, chamado Um Padre Se Confessa. E nesse livro, em uma frase, estava uma passagem bíblica que dizia, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. É uma passagem que está em São Lucas, capítulo 1, versículo 76, que diz assim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho para lhe dar ao seu povo a conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Mas, no livro estava essa frase, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele me disse que, naquele momento, ele sentiu que aquela palavra, que essa palavra, era para ele. Para o teólogo, seminarista, Jonas Abib. E ele dizia, e eu sentia Deus falando para mim, como se fosse para mim. Era para uma missão. Eu estava sendo preparada por Deus para uma missão. e ele diz, Deus me empurrava para uma missão. E aquilo calava no meu coração. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Continuando aqui, a nossa conversa. Deus me empurrava. Ele será repleto do Espírito Santo. E ele disse, e veja, Luzia, que eu não sabia nada sobre o batismo no Espírito Santo. e nem havia tido o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Eu me espantei, né? Porque eu já ouvi falar várias vezes sobre isso. Quando ele diz, eu fiz teologia, eu vim para o seminário com 12 anos para ser padre, porque eu queria ser inteiramente de Deus. mas eu não havia feito uma experiência ainda com Cristo vivo. E nem ouvia falar do que era um batismo no Espírito Santo. Ali, ele disse, aconteceu tudo. Deus me levou ao encontro pessoal com Cristo, no encontro da Mariápolis, dos folculares, onde ele me perguntou, e para vós, quem sou eu, Jonas? E depois, veio o batismo no Espírito Santo, com a imposição das mãos do padre Araúdo. E ele termina dizendo assim, Deus fez muito por mim. Deus fez muito por mim. E termina, graças a Deus. Então, essa foi uma conversa que eu tive com ele ontem. Todos sabem que o padre Jonas está fazendo tratamento médico. Ele tinha vindo da quimioterapia. E num momentinho, eu preparando aqui, o que o Senhor queria que eu lhes falasse, eu fiz essa pergunta para ele. Então, nós podemos entender todos os caminhos de Deus na nossa vida. porque eu não quero falar somente dos frutos e dos dons do padre Jonas Zabib. Eu quero falar aqui daquilo que Deus realiza em nossas vidas. e tu menino serás profeta do Altíssimo. Deus nos ama. Deus ama você. Deus nos escolhe como alguém que vai num jardim e pega uma linda flor para enfeitar um lugar, um ornamento, como nós temos aqui neste santuário, né? Graças a Deus, são flores doadas. E fica tão bonito Um vaso como esse. Nós somos assim. Deus, Ele tem para nós algo muito lindo. Como o padre Jonas disse, Ele me preparava para uma missão. Eu nunca imaginava que eu seria repleto do Espírito Santo. Mas, gente, quem é o Espírito Santo? Ontem eu fiquei pensando isso. Quem é esse Espírito Santo? Nós, carismáticos, sabemos quem é o Espírito Santo, a maioria dos cristãos, mas muita gente que nos acompanha agora talvez nunca tenha ouvido falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa divina. É Deus. Com o pai e o filho, Ele fala, Ele sente, Ele age. Ele consola, Ele fortalece, Ele dá vida, Ele faz novas todas as coisas. Eu acredito muito nisso que o Espírito Santo é capaz de fazer novas todas as coisas. E o padre Jonas é alguém que se estivesse aqui hoje teria milhares de testemunhos, como eu tenho, mas hoje eu não vim falar de mim, sobre essa ação do Espírito Santo na nossa vida como terceira pessoa da trindade que o Pai nos enviou e Jesus mesmo disse, o Pai enviará o Espírito Santo e vós sereis minhas testemunhas por todos os confins da terra. Como está o meu testemunho? Como está o meu testemunho em casa? Como está o meu testemunho na família? Como está o meu testemunho no meu trabalho? Nesse tempo de pandemia que vem tantas lágrimas, que a gente fica incerto com tantos desempregos, esses tempos tão difíceis em que parece que a natureza geme como dores de pato e está gemendo, buscando a manifestação dos filhos de Deus. Como eu tenho reagido? E nessa hora vem o Espírito Santo para nos consolar. Quem está precisando ser consolado? O Espírito Santo vem para advogar. O Espírito Santo vem para fazer novo tudo na minha vida. Tirar os meus erros, me convencer do pecado, porque o demônio, ele acusa, mas o Espírito Santo me convence do que em mim precisa ser tirado da vida velha, do mundo, para me trazer de volta à vida em Cristo Jesus. Então, a pessoa do Espírito Santo é alguém muito presente. E o Padre Jonas, a partir do seu batismo no Espírito, ele foi experimentando essas realidades de transformação. É a primeira coisa que ele faz. É colocar em nós esse desejo de transformação, de vida nova, de transformação dos nossos temperamentos, de transformação de uma vida de oração, de uma vida da Palavra de Deus. O Padre Jonas é um homem da Palavra de Deus. É um grande fruto do Espírito Santo. Ele me dizia ontem, eu sempre gostei de ler a Bíblia, mas, quando eu fui batizado no Espírito Santo, a Bíblia entrou dentro de mim. E eu sou um homem, muitas pessoas chamam o Padre Jonas de Padre Jonas da Bíblia, porque ele lê e relê, ele lê e relê a Bíblia inteira, por amor, por alimento para a alma, para o corpo, e, ao mesmo tempo, para a sua santificação. E, quando nós falamos de ser batizado no Espírito Santo, nós sabemos que, quando nós somos batizados, quando somos criancinhas, nós, que somos católicos, somos batizados quando criancinhas. E, muitos, claro, são batizados também como adultos, mas a beleza é que, quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Quem recebe a crisma, também é confirmado pelo Espírito Santo. Mas, a efusão do Espírito Santo, ele traz a graça, como eu disse, de uma vida vivificante, nos dá paresia, coragem, fé, entusiasmo, desejo de santificação, desejo de contrição, vida contrita, confissão, como eu disse, a meditação da palavra. E o Espírito Santo, ele vai dando esta coragem de nos colocar em ação. vemos pela vida do Padre Jonas, ele não era uma pessoa expansiva, uma pessoa, ele era bem tímido, mas, com a infusão do Espírito Santo, o Senhor, o Senhor lhe encheu, ele potencializou as virtudes e os dons que ele tinha e deu outros dons extraordinários. O Espírito Santo, ele potencializa as nossas virtudes, ele traz para fora aquilo que nós temos de bom e ele vai purificando aquilo que na nossa vida não comporta para a nossa santificação. Eu fiquei, assim, meditando sobre o que o Padre Jonas tem, né? Dos dons do Espírito Santo, que nós sabemos que os dons do Espírito Santo são muitos, mas está em 1 Coríntios 12, capítulo 4 e versículos seguintes, versículo 12, capítulo 12, versículos 4 e seguintes. Estão ali os dons. E eu fui lendo os dons ontem, né? Refletindo para preparar aqui esse meu momento com vocês. E eu quero enfatizar o dom da fé. Tudo que somos do que é a canção nova, vejam, contemplem este santuário. É dom da fé. Quem podia imaginar que nós teríamos um santuário como esse, uma canção nova, um sistema de comunicação, televisão, rádio. O que é isso? É o dom da fé. Eu me lembro quando o Padre Jonas, nós começamos a construir a Casa de Queluz. Eu falo nós porque eu era bem jovem, eu já estava com ele. Em 77, janeiro de 77, o Eto e mais alguns começaram a construir a casa. Nós ganhamos um terreno em Queluz, onde é a Casa de Maria. E no primeiro mês, todo o dinheiro que a gente havia arrecadado nos grupos de oração, ficou no alicerce da casa. e esse mês o Padre Jonas estava operado na Santa Casa de Lorena da Vesícula. E aí, então, a diretoria dessa associação Canção Nova, que nasceu em 74, foi até o Padre Jonas e disse, Padre Jonas, acabou o dinheiro. Nós vamos parar com a obra. A Casa de Queluz, lá em 77, veja o que eu estou falando do dom da fé. E eu ligo aqui com o dom dos milagres. O Padre Jonas estava deitado, teve problemas sérios na cirurgia, da Vesícula, da Vesícula, ele levantou, sentou na cama e disse, uma obra de Deus não se para. Nós não vamos, ó, eu fico emocionada, uma obra de Deus não se para. Nós vamos continuar, Deus vai nos dar essa casa, a Casa de Maria em Queluz. o tesoureiro da época pediu demissão na hora, porque ele disse, eu vou sair dessa, o senhor está louco. Mas, nós, né, eu digo lá, o Eto e outros, o Luiz Paulo que já faleceu e outros, falaram, então, tá bom, nós vamos trabalhar. e aí está a profecia. A canção nova, ela toda nasceu da força do batismo no Espírito Santo do Padre Jonas Abib. Por quê? Porque com o dom da fé, ele acreditou no milagre, ele já viu, ele já enxergou, não quer dizer que ele via, mas ele acreditou a fé, o dom dos milagres, a canção nova, nós conversávamos ontem, Padre Jonas, quando eu fui fazer essas perguntas para ele, a canção nova é o dom de milagres todos os dias, gente. Esse ano com toda dificuldade que nós passamos, vejo sócios são fiéis, a graça de Deus acontece, nós vamos em frente, nós continuamos a evangelizar pela força e pelo poder do Espírito Santo, porque Deus disse para nós um dia, a obra de Deus não pode parar. Por quê? Porque o povo precisa ser evangelizado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas e tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo a conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus. nós estamos aqui, nós estamos aqui, que alegria, mas nós precisamos ser esses agentes do Espírito Santo. Onde nós fomos? Porque nós somos sementes, nós somos frutos do batismo no Espírito Santo e ali naquela hora em que o Padre Jonas doente ele levantou e disse uma obra de Deus não para o Espírito Santo também não para de realizar num coração numa vida que se abre para ele. Eu sou pecadora, eu Luzia. Você pode bater no seu peito e dizer eu sou um pecador. Eu sou, eu sou uma pecadora todos os dias, mas que bonito o Espírito Santo ele dá essa sensibilidade a nós de percebermos que nós não podemos ficar mais no pecado. Que aqueles que não tiveram o seu encontro pessoal com o nosso Senhor, nós precisamos rezar para que eles tenham. Eu falo isso para muitas mulheres que têm seus maridos que bebem, que estão nas drogas, que estão com muitos problemas, filhos em situações aí que o mundo parece não está engolendo. Precisamos pedir o que fazer por nossa família, o que fazer para meu filho, minha filha, meus netos, meu marido, minha esposa, fazer o que Deus colocou no coração do Padre Jonas aquele dia que ele estava lendo aquele livro em 1963. E tu, menino, e você? Eu quero você. Eu não quero apenas um Jonas Abib. Estou mostrando a foto dele lá, feito tudo para todos. Eu não quero apenas um Jonas Abib. eu quero você, eu quero você, eu quero você cheio do Espírito Santo. Eu quero você para um povo bem disposto para a salvação das almas. É um projeto da Emi Almas. Porque são tempos difíceis, são tempos dolorosos. me chamou muito a atenção, gente. Eu talvez não tenha todo o tempo que eu gostaria de falar aqui, mas eu fiquei impressionada. Não sei se vocês viram nos jornais aquele primeiro ministro da Inglaterra quando estavam conversando esses dias, apareceu na televisão, sobre a situação do nosso planeta Terra. E eu fiquei impressionada com uma frase que ele falou. Ele disse assim, nós estamos muito perto do juízo final. E aquilo ali caiu dentro de mim, eu comentei com o Eto, Padre Jonas, e eu fiquei pensando, talvez não seja o juízo final que nós aprendemos na Bíblia o que ele quis dizer. Talvez não seja isso, mas a Terra está gritando, é pressa, é pressa, o universo está nos falando, a natureza está reclamando, e o Espírito Santo tem pressa, Deus tem pressa, e o Padre Jonas, como um homem de profecia, ele tem nos mostrado a urgência dos tempos para conversão, para mudança de vida, para volta para o Senhor, para acolher Cristo como seu salvador pessoal, a Canção Nova tem essa missão de pregar o querigma, isto é, o amor de Deus, o arrependimento dos pecados, a abertura para o Espírito Santo, por que? Porque o tempo urge, porque nós estamos em dias difíceis, em que até as autoridades mais altas do planeta está dizendo, o juízo está muito próximo, porque a natureza não perdoa, ele não falou isso, a natureza não perdoa, eu que estou falando, então, dentro dos frutos, os dons do Espírito Santo, eu trouxe aqui um simples exemplo do dom da fé, dom da cura, quantos milagres nós vimos, presenciamos, esses dias, eu fui no enterro de Dom Antônio, lá em Minas Gerais, se eu não me engano, em Mercedes, a cidade, e uma senhora falou para mim, Luzia, eu sou daquele tempo em que a Canção Nova era uma chacra, não tinha nada, só tinha um rincãozinho que a gente pisava no barro e fazia bota até aqui de barro e um dia o Padre Jonas celebrando a missa não tinha nem cobertura direito no rincãozinho que nós chamamos o rincão do meu senhor uma chuva quer dizer uma ameaça de chuva o céu protejou e tudo se mostrava que ia cair uma grande tempestade como nós temos às vezes aqui na nossa região e o Padre Jonas calmamente ele disse assim oremos ponhe ponhe os seus levante o seu braço e oremos sobre essa tempestade que está nos ameaçando porque aqui neste rincão nessa missa nós precisamos que o chão esteja seco e orou sobre as tempestades aquela tempestade e choveu por cachoeira paulista no centro da cidade choveu aqui pelos campos e não choveu no lugar onde nós estávamos terminada a missa caiu aquela chuva torrencial de bênçãos eu ouvi daquela senhora e eu disse foi verdade porque eu estava ali talvez você que esteja nos acompanhando você que está aqui tenha sido testemunha desse fato porque nós estamos enaltecendo um homem não nós estamos falando de um homem de Deus dócil a Deus dócil ao Espírito Santo abandonado cheios cheio cheio desse ardor desse desejo da canção nova ser essa companhia de pesca quando nós podíamos imaginar o padre Jonas dizia para nós jovens assim que não tinha nenhuma visão ainda que a canção nova seria um sistema de comunicação um dia nós teríamos uma rádio um dia e ia falando e as profecias quantas profecias também para a própria renovação carismática católica e nós estamos vendo o dom de profecia desse homem de Deus desse homem humilde desse homem manso cheio de frutos do Espírito o fruto do amor da mansidão em tempos que não se podia levar os dons do Espírito Santo onde era proibido os carismáticos até terem terem grupos de oração nas casas e orarem uns pelos outros e orarem em línguas e orarem pedindo a cura esse homem andou por todo o Brasil por muitos lugares levando reinflama o carisma e sobre a mente obedecendo o Papa obedecendo os bispos o Espírito Santo o Espírito Santo ele revelava como deveria ser feito eu me lembro da tia Laura não sei se alguém aqui conheceu a tia Laura era uma grande mulher com espírito com com o dom de cura e libertação Lorena enchia de ônibus perigrinos para serem curados pela tia Laura e um dia a tia Laura chegou para o Padre Jonas e disse assim Padre Jonas eu fui proibida pelo Bispo de Ocesano de impor as mãos sobre as pessoas não posso mais não sei o que eu vou fazer com esse dom que Deus me deu aí o Padre Jonas calmamente tocou nas mãos dela e disse assim tia Laura na hora do grupo de oração faz o seguinte convida as pessoas para darem as mãos uns pelos outros e reze um Pai Nosso e a senhora vai ver que Cristo é o mesmo de ontem de hoje de sempre e que não se precisa nesses tempos impor as mãos Deus fará as curas os milagres o Espírito Santo estará agindo meus queridos amados as curas redobraram começaram a acontecer por telefone a tia Laura recebia telefone e ela olhava pelo telefone foi alguém foi alguém sumamente encharcada pelo Espírito Santo e com os dons de cura e libertação por quê? porque obedeceu Padre Jonas um dos frutos do Espírito Santo nele é essa docilidade de obedecer obedecer ser dócil mas ao mesmo tempo ouvir tá bom não pode ser assim que jeito que o Espírito Santo inspira gente é pra nós é na nossa vida dentro de casa não tem jeito de ser assim no trabalho não tem jeito de ser assim está muito difícil tá bom mas Espírito Santo o que vamos fazer juntos hoje? como o Senhor me inspira? porque aqueles que não conhecem a Cristo vão pelos meios normais rebelde é contesta murmura mas aqueles que são conduzidos pelo Espírito o Espírito Santo ele traz a sabedoria ele prometeu Jesus prometeu que o Espírito Santo quando nós estivéssemos em situação difícil quando nós não não soubéssemos o que falar diante de autoridades e juízes e tribunais o Espírito Santo ele nos orientaria e o que o Padre Jonas já passou já teve também tribunais humanos vocês se lembram do livro Sim Sim não não do Padre Jonas que foi proibido que foi levado aos tribunais que foi levado o Padre Jonas foi levado à Suprema Corte e ele fez assim um escarcel se fez de vítima não pois a comunidade para orar silenciou-se e pelo poder de Deus pelo poder do Espírito Santo o Senhor mesmo o justificou e ele foi livre nesse processo mas ele teve que ir de tribunal em tribunal ali responder isso faz o Espírito Santo o que ele tem feito na sua vida vamos um minutinho refletir sobre isso pensa pense agora a ação de Deus o que o Espírito Santo tem feito e se você percebe que o Espírito Santo está agindo pouco você não percebe você agora tenha desejo de querer ser batizado no Espírito Santo de ser inflamado do Espírito Santo porque ele é para todos diz o Senhor é para todos é para crianças é para jovens é para anciãos é para mulheres é para homens é para todos ele prometeu no livro de Joel e Deus não faz acepção de pessoas não depende do tanto que nós erramos na vida ou pecamos na vida e quanto mais pecador mais Jesus ama você ele não ama o pecado mas ele quer retirar você da boca do leão de Satanás dos seus dados malignos dos seus vícios e pelo batismo no Espírito Santo isto se realiza está realizando agora pelo poder de Deus não é pelo poder humano o Senhor diz não é pela força não é pelo Espírito não é pela força não é pela carne não é por poder humano mas é pelo meu Espírito é que se cumprirá esta obra e nós vemos na vida do Padre Jonas eu convivo com ele eu tenho essa graça Deus me deu essa graça eu até nem pedi mas eu vejo a caridade o amor a alegria gente ele está fazendo um tratamento que eu não sei se eu aguentaria e está lá alegrinho está lá orante estará estará está lá comendo o que precisa comer porque nesse tratamento ele não pode comer sólido ele tem que se alimentar de papa igual criancinha ele virou uma criança para se alimentar e ele olha na comida agradece aquele aquela comida cremosa e vai comendo e depois ainda nos convida a bater bater assim no prato que ele comeu tudo como quem diz Vitória come tudo consegui comer tudo isto é caminho de santidade porque o Espírito Santo nos quer santos o Espírito Santo quer uma luzia santa quer construir uma luzia santa e não é de um dia para o outro tenha paciência com você porque o Espírito Santo ele tem paciência ele vai agindo na medida que nós damos a ele espaço demos espaço ao Espírito Santo diga agora Senhor eu quero dar espaço ao Espírito Santo eu quero alargar eu quero escancarar as portas da minha vida do meu coração da minha existência sim Senhor porque batiza-me no Espírito Santo é uma vida inteira Senhor que eu tenho eu não sei quantos anos eu ainda tenho pela frente quantas pessoas mais novas já foram antes de mim com essa pandemia e com tantas outras coisas acidentes mas eu ainda tenho a oportunidade Senhor de batizado no Espírito Santo viver no Espírito Santo queira diga para o Senhor que você quer viver no Espírito Santo que você olhando a canção nova não é só a canção nova mas eu estou falando porque eu estou nela as obras de Deus são pelo mundo inteiro maravilhosas como diz o Salmos publicai as obras do Senhor você é uma obra do Senhor e que maravilha o Senhor está chamando você para se valorizar olha a maravilha pode ser que o ambiente que você está na sua casa seja um caos Deus transforma o caos pela força do Espírito Santo e é durante uma vida paciência tenha vida em Cristo medita a palavra como eu vejo o Padre Jonas meditar ali dia e noite ele tem uma capela pequena que mal cabe seis pessoas ali está Jesus eucarístico e tem uma mesinha em forma de triângulo a trindade onde ele senta ali e vai rezando a palavra de Deus vai lendo a palavra de Deus entrega-te ao Senhor a vontade divina essa para mim é o maior fruto do Espírito Santo é entregar-se a vontade divina diga para o Senhor Senhor eu quero fazer a sua vontade eu quero Senhor eu quero fazer a sua vontade Senhor livra-me da tentação Senhor quem vive no Espírito não discute com a tentação mas deixa que o Espírito Santo seja o seu advogado em tudo em tudo reze o Espírito Santo toda noite a oração do Espírito Santo toda noite é algo que o Padre Jonas fala que ele orava ainda no seminário pedindo Espírito Santo e qualquer hora do seu dia suporta os sofrimentos com paciência não brigues não discut porque o Espírito Santo é paz o Espírito Santo é louvor um dos frutos desse homem é o louvor louva 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 vamos louvar agora senhor eu vos louvo levante os seus braços nós vamos ter Jesus aqui conosco quinta feira de adoração e ele está conosco nós vamos dissipar toda distração toda dispersão pode ser que você esteja cansado viajou mesmo que cochile não tenha receio porque o senhor está conosco ele ama você até cansado seja grato a Cristo Senhor Senhor queremos ser gratos a ti nada nos distraia porque queremos ter uma vida no Espírito Santo queremos ser cheios do Espírito Santo queremos Senhor estar na sua presença no combate diário na oração no amor na alegria na paz na fé na paciência na mansidão na bondade na fidelidade na mansidão e na temperança Senhor obrigada Jesus Jesus Tchau, tchau.